Em primeiro lugar eu agradeço a Deus, muito obrigado Senhor Ao meu pai, a minha mãe, aos meus filhos, Nayara, Gleiciara, Lucas e João Carlos A toda comunidade planaltinense, um salve Aí moleque nunca desista, nossa quebrada é louca A todas as favelas do Brasil, Preto Zala Primeiramente a Deus, por mais uma vez me dar a oportunidade de não desistir do meu trampo Um grande salve àquele que me apoiou e vai continuar me apoiando, esteja ele onde estiver Meu grande pai, guerreiro, minha mãe, grande batalhadora, com segurar a pemba, com grande garra Um salve aos meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, e aí é Deus A toda rapaziada que me considera, tanto o norte como o sul da quebrada Aê, Santa Maria é o terror, salve pra Cláudia, pras suas filhas Grande salve também a todos os guerreiros da favela Aê, polícia é polícia e ladrão é ladrão Também agradeço aos manos de todas as quebradas que sempre me considerou Aê, bom papo Primeiramente, agradeço a Deus, todo poderoso A minha mãe, Dona Mareia, batalhadora Ao meu quadraço, às minhas irmãs, Carina, Camila e Luana A minha filha, Andressa Giovana Agradeço as pessoas que botou a maior fé em mim E acreditou em minha força profissional As rádios comunitárias e locutores de todo o Brasil Aí Carlão, interligue A toda família que considero como minha família Aí te amo O silêncio também é resposta e amiga da paz E quem alimenta o ódio, atira o fogo ao próprio coração A palavra define os sentimentos e as ideias Valeu Márcia, Gabriela, Juliana, Patrícia, Letícia, Áurea Obrigado pelos conselhos Ó, o esforço faz um gênio, hein Meus afiliados, David Jr. e Rebeca É isso aí Marcelo, B1, Jefferson Legal Dida, Hercules E a toda banca que faz o frevo no DF Valeu Deus, obrigado pela força Vou me guiar no vale das sombras Vou me levantar quando eu tropecei Por aliviar o ódio do meu coração Vou me dar uma segunda chance Para eu expor as críticas e minhas ideias Para que a periferia possa lutar e se realizar Agradeço a minha mãe pela força Coragem e compreensão Sem ela eu não estarei aqui Mais uma Dona Maria Guerreira Que não fogem da luta Aos parceiros e parceiras que sempre estiveram ao meu lado Os momentos difíceis da minha vida LS, troque Que Deus ilumine a caminhada de vocês, véi Vocês merecem Rebeca, Moura, Preto, Priscila, Factual, Lia, Shell, Glebão Sombrio, DJ Cabeça, Muto, Dan Cosmo, Neguinho, Negro, Carlos, Biruinha Gega, Maurício Ao meu primo César Aí, valeu pela força, véi Edson, Chigão, Juninho Carlinho, Risadinha Celso, Ramon, Renato Neguinho, Cristiano Fofão, Pezão, Ratinho Cabeça, Dendê Clayson, Diego Alexandre, Agrippino Alessandra, Tielson Douglas, Luiz Aos irmãos da 313 Negão, Betinho Aí, Léo e Bruno Valeu pela força, véi Joelma, 216 Um salve às professoras Nádia, Yudete Lilian, Paulo, Thiago Alisson de Samambaia Valtercibo, Destaque FM A todo o pessoal do Instituto Ayrton Senna Superação Jovem Não parem O trabalho de vocês é muito importante pra periferia Aos pilotos de racha E aí, ó Patrick é o asfalto Rodrigo, Piauí, Pocotó Ricardo, Tatu, Macarrão Um salve pro Mano Anderson O Japão Que está do outro lado da muralha Aí, véi As grazes podem prender o seu corpo E seu pensamento jamais A gente se espera ansioso aqui fora, véi Fique com Deus Você e todos os irmãos que estão aí dentro A revolução será feita Através do rap nacional Um salve do guerreiro Do que do balandral Pode crer Revolução agradece Primeiramente a Aldaia Pela força que tem dado ao grupo Revolução Valeu também a Michele Sua guerreira de fé E todo o grupo que daste um dois um Valeu Randriel Érico E DJ Paulinho Pelas participações Valeu Gisele Pela grande presença Salve ao nosso Mano Duke J A Nani E LC Estúdio Valeu É aí ladrão É nós Que invade os loucos É isso aí Também aos grupos Reis cirurgia Código penal Lúquia anomalia Liberdade condicional Propa de elite Igual de semente Sobre suspeita GG Jamaica Pacificadores Vingadores Prova ao redor Artigo do gueto De igual pra igual Mano réu Emite das ruas BR-15 A meta urbana Viela 17 Ex Comunicação racial Radicalibre Versículo do rap Atalaias Visão do crime Versus criminal Realistas MCs Reação humana Liberdade de expressão Que do hábil Conexão suburbana Original C Lado B 44P Ideologia e tal Pivete branco Facção central Consciência ex atual Realidade cruel E versos ao verso Eduardo Ex-varão Lenda suburbana Raio X Queima de arquivo Moleque doido Atitude feminina CR2 Expressão periférica A entidade Dave Black Relato bíblico Versos criminal Liberdade carcerária Renegrado Mente ativa Original Gueto H5 Conspiração rap Conspiração positiva Aos DJs Celção Marquinhos Murphy DJ Leo DJ Adebal DJ Balmy Nelson Ramos Rádio Favela BH Marcelinho Vitória Espírito Santo Vister Zoy Hip Hop Expansão Rio de Janeiro De Juiz de Fora Rádio Mega FM Voce Zumbi Nos Palmares DJ Guga Metropolitana FM A todas as comunitárias No Brasil Paz 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 Obrigado.